Música 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 Assalamu alaikum Welcome करती हूँ आप सब को 4 star कीचन में अमीद है आप सब हैरियस से होंगे अल्ला सुभाना ताला आप सब को अपने इवज़ों मान में रखे आमीन सुम्मामीन आज मैं फ्रंच फ्राइज की रेस्पी शेयर कर रही हूँ आप सब के साथ जो इतने क्रिस्पी और क्रंची होंगे सब लोग कहते हैं कि फ्राइज जो बाद में नरम हो जाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं फ्राइज करने के बाद esse tipo de frio, muito mais grungeira e quispi também, então vamos começar a começar, bismillahirrahmanirrahim, eu vou fazer um aloo com esse tipo de frio, primeiro esse tipo de frio, depois esse tipo de frio, malha como eu vou fazer a loja mais Morte Morte ainda mais tempo amando se você gostou se inscreva e também pressa e bênei o ícone e pressa e pressa para que cada vídeo a mais um aço eu cortei e agora com a pano que pânio sara train cut lia é abo isso me namak ad-credirei 1 teaspoon surah mirch half teaspoon kalimirch half teaspoon chata com salah 1 teaspoon 2 tablespoons sprinkle maida echa-credirei mix cut lia echa-credirei as iam echa-credirei coating ho chukie hai abo oren hi aakne usi vakti fry kaar lene hai zyadha dhe desi naihi rakhna aar ee gutliyong ki tarah maida oopat nahi laga rhena chahiye isi tarah yam oil garam ho chukai flame medium hai abo fry kaar lete hai abhi kahi mat jayiye ga abhi fry kaar lene ke baad complete nahi ho ho na iske baad abhi thoda or time Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e ainda sabe o queóstato não fez esteja como se far였a e depois eu vou te ensinar com esse tipo. Eu vou te ensinar com esse tipo de frio. os ingredientes muito friday, com os ingredientes e cobrindo e mais o quinto friday nessa maneira assim, eles eliminam muito friday e grunchy ecrunchy depois de friday, vamos e mais o quinto friday agora eu vou mostrar qual a voz é Máxhálllá Alhamdulillah Our fries are very crispy, crispy and crunchy. Ele é assim. Ele é assim. Ele é todo para você. E enjoy você. E me lembre-se. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Até a próxima.